Fala povo! Muito bem-vindos ao canal do Bora! Esse é o Bora News e hoje vamos trazer mais um unboxing pra vocês, mais um produto que vocês pediram, né? Lá na caixinha de perguntas, toda terça-feira temos caixinha de perguntas no Instagram, então se você tem dúvidas, vai lá toda terça-feira a partir das 5 horas da tarde, a gente coloca uma caixinha disponível pra você, tirar suas dúvidas, estamos lá disponíveis pra você, não paga nada, é só perguntar, tá bom? Então nessa caixinha de perguntas, vem muita pergunta sobre esse tipo de produto que a gente vai apresentar agora, então se ainda se inscreveu, se inscreve no canal, dá o seu joinha aí e se tiver dúvida, comenta aqui também, tá? Não é só na caixinha de perguntas, pode comentar aqui que a gente te ajuda, tá? Então, bora pra vinheta! Tchau! 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 Bom povo, mais uma vez, óculos pra vocês, né? Mais uma vez porque a gente já fez várias apresentações de óculos aqui, todos os vídeos estão na descrição, tá? Sobre cores de lente, sobre os óculos, outros óculos da RUP de performance que a gente já apresentou pra você, a coleção da Stella, né? Que ela apresentou todos os óculos que ela tem, então a gente tá sempre trazendo novidades pra vocês aqui e mais uma vez trazemos óculos pra vocês, tá? Então, todos os vídeos estão aqui na descrição, se você tiver curiosidade, dá uma verificada. As cores da lente é uma coisa bem legal porque cada cor tem sua especificidade, tem o seu motivo, né? Então dá uma olhadinha aí se tiver curiosidade, vamos falar sobre esse óculos aqui da RUP, esse daqui é o Borneo, tá? Por que, Luiz, você tá trazendo esse óculos aqui? Como eu falei, né? Muita gente pergunta, muita gente precisa de um óculos com clipe, gente, e muito isso, vocês viram aí num box que esse tem um clipe. Pra que serve esse clipe? Para botar grau, gente. Como vocês podem ver aí, ó, você fica com o grau aqui dentro, né? E um óculos esportivo nem percebe que você tá com o clipe dentro. Então, bem legal, um óculos bem acessível, tá? Esse não é o único modelo da RUP que tem o grau, tem o clipe, existe também o pacer, tá? O link para ambos os óculos tá na descrição aqui, então confere lá. Tem cupom de desconto para vocês, tá? Tá aqui a sinetinha, então cupom de desconto para vocês utilizarem. Tem 15% de desconto do Bora Pedalar para esse tipo de óculos, tá? Luiz, como que eu vou colocar grau nesse óculos? Como eu mostrei lá no unboxing, isso aqui é removível, tá, gente? Então, assim, são duas coisas bem distintas. Tem um óculos, ou seja, se você gostou desse óculos, você pode usar sem um clipe. E isso aqui, se você precisa de grau, precisa só levar isso aqui na ótica, coloca teu grau e clipa na hora de pedalar ou deixa sempre aqui, né? E você vai ter um super design, um óculos com super design bonitão, né? Como eu falei, tem outros modelos, o link tá na descrição, tá? Então, você tem um óculos bem legal com a sua lente de grau, aqui dentro, acoplado a ele, tá? Não tem problema nenhum, gente. É bem simples, é como se você estivesse usando isso aqui como um óculos de grau normal, tá? Gente, um detalhe interessante aqui, é que não sei se vai dar para ver aqui, esse óculos está apto a esse clipe. Esse clipe aqui é um clipe genérico, ou seja, tem para vender separado, tá? Então, ele é um clipe genérico, por quê? Porque vários óculos, vários modelos, tem exatamente o encaixe desse clipe aqui, tá? Então, simplesmente, outros óculos estão capacitados para receber exatamente esse clipe, exatamente aqui, entendeu? Então, caso vocês já tenham um óculos assim em casa, né? Só basta comprar esse clipe que está disponível no mercado livre, ou então, compra o óculos que já vem com clipe, muito mais fácil, né? Então, é isso. Vocês viram aí como é fácil de encaixar e tirar o clipe. Então, é isso. Então, se inscreveu no canal, se inscreve no canal para a gente trazer mais produtos desses. Espero que tenham gostado disso aqui. Comenta aí se você tem dúvidas, comenta se você não conseguir encaixar, etc. Em qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar vocês a trazendo mais produtos sobre esses, mais produtos desses, para vocês entenderem mais sobre peças de ciclismo, sobre óculos, sobre qualquer tipo de coisa que a gente traga aqui para você. Beleza? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Agradecer mais uma vez a Rupi pelo envio do produto para que a gente pudesse apresentar para vocês, né? Esses óculos aqui ficaram lindos, hein? Vou usar. Bora, povo! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus